Deixa eu dizer que te amo Deixa eu pensar em você Isso me acalma, me acolhe a alma Isso me ajuda a viver Hoje contei pras paredes Coisas do meu coração Passei no tempo, caminhei nas horas Mas o que passa a paixão É um espelho sem razão Quer amor, fique aqui Deixa eu dizer que te amo Deixa eu gostar de você Isso me acalma, me acolhe a alma Isso me ajuda a viver Hoje contei pras paredes Coisas do meu coração Passei no tempo, caminhei nas horas Mas o que passa a paixão É um espelho sem razão Quer amor, fique aqui Meu peito agora dispara Vivo em constante alegria É o amor que está aqui Tinha suspirado, tinha beijado o papel devotamente Era a primeira vez que lhe escreviam aquelas sentimentalidades E o seu orgulho dilatava-se ao calor amoroso que saía delas Como um corpo ressequido que se estira num banho débito Sentia um acréscimo de estima por si mesma E parecia-lhe que entrava enfim numa existência superiormente interessante Onde cada hora tinha o seu encanto diferente Cada passo conduzia um êxtase E a alma se cobria de um luxo radioso de sensações Amor, I love you 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 Amor, I love you